Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Oi, meus amores. Tudo bom, pessoal? Esperamos muito que sim. Um dia radiante que se inicia. E eu tenho ali uma obrigação, que a nininha me incumbiu, né, nininha? É, pessoal. O ninho das galinhas ali, pessoal, está caindo aos pedaços, entendeu? Precisa dar uma organizada, ok? Então, a gente estava olhando e precisa arrumar, porque as galinhas, de repente, podem estar botando por falta de organização no ninho. E depois a gente tem mais outras coisas para mostrar para vocês aí, ok? Nos acompanhe, vem conosco. Bora passear. Pois é, pessoal. Eu resolvi reformar aqui o local onde as galinhas botam. Por quê? Porque estava uma bagunça. A noite, o pirulito empulera aqui, pessoal. Então, estava coberto com essas telhas aqui, olha. Está vendo, ó? E com essa manta aqui térmica, né? Só que ela fica embaixo aqui dessa catingueira, olha. Ok? E aí, pessoal, as telhas, conforme o pirulito, ele se empulera aqui, vai afastando para trás. E aí, estava molhando aqui, olha. Como é que a pessoa quer que as galinhas vai botar ovo desse jeito. Aí, eu desmontei ali, olha. Está vendo, ó? Desmontei. E aqui é um esboço, né, pessoal? Essas telhas aqui sobrando, olha. Que são telhas romanas e elas encaixam bem. Aí, eu vou fazer a estrutura direitinho aqui, olha. Está vendo, olha. Estão as telhas, olha. Estava lá encostada, só servindo de ninho de cobra. Então, aí, eu vou fazer, montar direitinho a estrutura aqui. Vou colocar essas telhas. Porque aqui, o pirulito pode empolerar, pessoal. Que elas, olha. Não saem do lugar, porque ela trava uma na outra. Aqui, eu vou fixar direitinho, né? Talvez eu amarre com arame mesmo, mas amarre. Eu tenho aqui, olha. A turquesa, o arame. E vou fazer direitinho aí. Depois eu mostro para vocês como é que vai ficar isso aqui. Olha aqui, olha. O que eu tirei, olha. Raspei daqui de dentro, olha. Tinha fezes do pirulito aqui, olha. E molhado. Porque vai afastando. E aí, a chuva vem assim, olha. Do sul para cá. Aí, está molhando. Aí, eu vou cobrir agora aqui assim, olha. Com essas telhas romanas. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar depois. Ok? Me acompanha aí. A nininha está ali preparando o almoço delicioso. Ok? E aí, ela não pode estar aqui comigo. Eu estou aqui sozinho mesmo, graças a Deus. Sozinho não, porque eu estou com Deus, né, pessoal? Aí, está vendo? Quatro baias, mas... Nenhuma, a gente colhendo um ovo por dia. E ontem eu comprei ração. Então, tem que preparar a casinha direitinho, porque... Não é porque é animal que não vai ter higiene, né, pessoal? E isso aqui vai servir depois para a gente colocar na horta. Ok? Me acompanha aqui nessa atividade. Pois é, pessoal. Está aí, olha. Trabalho concluído. O que vocês acham? Eu vou ter que me retirar, porque a galinha está desesperada. Está vendo? Já está procurando o ninho para botar. E ela está gripadinha, rapaz. Essa cocô aí, olha. Mas, ela tem botado. Essa, acho que é a única que está botando um ovo por dia. Acho que é essa daí. E é sempre nesse local aí, pessoal. Está vendo? Nessa terceira aí. Ou segunda de lá para cá, né? Terceira daqui para lá. Ok? Está aí, olha. Está vendo? Olha como é que ficou a telha aí, olha. E eu não vou nem arrumar a bagunça agora aqui, olha. Serrote, martelo. Estou com a mão doendo, pessoal. Essa mão não pode bater, mas eu tive que fazer isso, olha. Tirei aquelas bagunças agora. Está aí, olha. Mas, eu tenho certeza que a noite o pirulito vai empuleirar. E aquela aí ainda precisa colocar no lugar, arrumar também. Porque quando eu compro pintinhos, eu coloco ali, olha. Mas, ficou melhor do que estava, pessoal. Porque estava tudo, olha. Olha como é que estava. Como é que a galinha vai botar desse jeito aí, olha. Isso aqui tudo molhado, olha. Entendeu? É úmido, olha. Isso aqui está para poder colocar para fazer como... Como adubo, não é, pessoal? Colocar na... Colocar na... Na leira, né? Na horta, né? Eu vou me retirar aqui. Deixar a galinha mais à vontade. Porque... Olha. Olha o bichinho, olha. Está vendo? Está ali, olha. E ela está gripada mesmo. Eu preciso colocar limão na água. Dá uma limpada naquela água. Eu vou me retirar aqui, pessoal. Porque é isso aí. Mas, tudo, pessoal, precisa de manutenção, né, pessoal? Eu... Fui eu que fiz, né? Mas, ficou melhor do que estava, né? Vocês me digam aí. Porque... É... Estava com horror isso aí. Olha o tipo de telha, olha. Isso aí afasta. Essa telha romana aí, ela tem umas meio quebradinhas, né? Mas, elas são mais firmes, né, pessoal? O pirulito pode empolerar em cima aí. Que não vai tirá-las do lugar. Porque ela tem uma trava na parte do meio, né? Ali é uma trava uma na outra. E elas todas se travam, né? Uma na outra aí, olha. Ok, olha. Entendeu? Olha. Aqui, ela não sai do lugar, não. Olha. O pirulito pode subir aí, olha. Entendeu? Isso aqui está até bambiando, pessoal. Agora, ficou melhor. Agora, mais apresentável. Ok, pessoal? Aí é o trabalhinho de hoje. E é desse jeito, pessoal. Sítio, chácara, né? Tem roça, tem trabalho. Mas tudo é gratificante, pessoal. E a gente louva a Deus por isso. Eu coloquei essa aqui, essa maravilha. Não é maravilha, não, né? Serragem, né? É uma maravilha. Porque aqui ficou bem fino, né? Meu filho que arrumou com o colega dele. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Então, eu estou encostando. Não sei se essa vai querer, mas era só aquela mesmo ali. E já está no ponto dela ali. Tá bom? Bom trabalho para você. Ela está já há um tempo, pessoal. Enquanto eu montava isso aí, ela tentava pular e eu deixei fecho ali, ó. Ok? Aí eu vou me retirar para deixá-la mais à vontade. Mas é isso. Tudo é manutenção. E a gente tem que estar sempre fazendo a manutenção. Tá bom, pessoal? Esse é o trabalhinho simples aí, ok? A nininha está lá cuidando do almoço e manda um abraço para vocês aí. E Deus abençoe a vida de vocês. É isso. A roça desse jeito. Que Deus seja louvado. Ok, pessoal? Ser tão sincero é isso aí. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Aqui, pessoal. Quem veio fiscalizar o meu serviço. Oi, nininha. Oi, pessoal. Vamos lá, ela veio aqui dar uma olhada. Não terminei ainda não, nininha. Porque uma galinha resolveu chegar aí, né? Chegar aí para botar. E você me diz aí como é que está ficando aí. O que é que você acha? Olha lá. Olha lá. Ah, ficou bonito agora. Ficou, nininha? Ficou melhor do que estava, né? Aham. É, agora a pessoa... Esse carrinho pesado daqui. Aqui está a nossa serela. É, né? É. Agora que eu estava falando, pessoal, o pirulito, se ele quiser se empolerar em cima, não tem problema, não. Até está menos torto. Não digo que está mais reto, né, pessoal? Está bom. Mas agora está mais fino. Ainda não guardei aqui a maravalha. O quê? Maravalha. Isso aí é... Serragem é um negócio mais grosso, né? Estou toda linda hoje, gente. É. Ó, o finalinho bom aqui que está limpo, né, pessoal? Está limpo assim, entre aspas, né? Não está... A gente está visualizando, mas eu vou limpar. Né, nininha? É. Como é que eu não estava nos meus planos de gravar hoje? É, depois eu vou vir aqui que ela botar e eu vou pegar essa bagunça aqui, ó. Ah, não é? Deu bem para mim. É, vou tirar. Esse balde aí que eu vinha trazendo a maravalha aí dentro, mas eu resolvi trazer o saco todo. Uhum. Entendeu? Aí depois eu vou retornar aqui, né, nininha? Isso, terminar, né? É, exatamente. Terminar mesmo. Senão não está garantido o beijo, senhor. Ah, é assim, é? É trocando, ah, então eu vou terminar bem bonito aqui para poder ganhar mais beijos, né? É, é que hoje você fez barba, né? Ah, é pessoal, eu não mostrei o meu rosto, mas eu me barbiei, né? E depois a gente... Tem que estudar, gente. Mas cada uma gosta, né? Cada mulher gosta. Uns gostam de... Mulher gosta de homem barbudo, outros gostam de ser em barba, né? Diz aí, né? Essas barbas às vezes dão umas espinhadas. É. Mais tarde, eu acho que talvez a gente mande uns abraços para os nossos amigos, né, nininha? Pode ser. Tá certo. Depois a gente volta aí. Pois é, pessoal, esse aí for o serviço, esse aqui também precisa pôr no lugar melhorar, mas eu vou mexer depois que a galinha botar. Olha, ela veio dar o beijo, não deu para filmar porque eu estava filmando para outro canto. Tá certo, pessoal. Mais tarde a gente volta aí com vocês aí. Tá aprovado então, nininha? Tá. Tá, depois eu organizo isso aí que a galinha... É assim, tá aprovado o seu serviço, agora precisa ver se tá aprovado para elas, para elas botarem. Já tem uma aí botando, né? Uma aí acho que aprovou, né? Bota mesmo, senão não tem bolo. E olha que eu estou pensando em fazer um bolo, né, para a gente tomar café amanhã. O que você acha? Bolo do que, nininha? Ah, vou pensar, né? Tá certo. Pensar, surpresa. A gente pode fazer um café no fogão, a lenha lá, né, nininha? Isso, muito bem. Boa ideia. Vamos lá, gente. Eu quero estar todos descadeirados. Ah, você está linda e maravilhosa, como sempre. Tá certo, pessoal. Depois a gente retorna aqui com vocês. Tá bom. Mas a nininha me chamou para o almoço e eu vou dar uma curiada aqui. Uma saladinha, tem beterraba. Nossa filha está precisando comer beterraba, não é? Feijãozinho simples, mas delicioso, temperado com coentro. O que você está curiando aí? Estou curiando aqui o que você fez. Olha, rapaz, galinhada. E eu estava mexendo ali mesmo no galinheiro e galinhada. Está vendo, pessoal? Que beleza, viu? Olha a cor desse arroz. Vocês estão servidos, pessoal? É para dar sustância aqui, que daqui a pouco eu vou voltar lá. Para concluir o meu serviço. Oh, Deus seja louvado, a nininha. Mais uma vez, caprichou. Obrigado, viu, nininha? Beijo, meu amor. Vai ser curioso. Oh, que maravilha. Vocês estão servidos, pessoal? A gente já pode, nininha? Olha só. Pode. Vou fazer um prato aqui de agricultor mesmo, viu, pessoal? Vamos conosco. Vocês estão servidos, mais uma vez? E hora boa. Né, nininha? Ótimo. Olha só que maravilha, pessoal. Uma galinhada aqui, ó, do Mato Grosso, feita pela minha nininha. Então, vamos lá, pessoal? Faltou milho. É. Não, está ótimo. Vamos agradecer a Deus. Agradecemos ao Criador por esse alimento, pela tua infinita bondade. Mais um dia abençoado de vida, pela riqueza e fartura em nossas vidas. Amém. Amém. Vocês estão servidos? Sim. Vamos conosco? Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos, papá. Tá certo. O papá de céu não se preparou, né? Graças a Deus, né? Uhum. Maravilha. Vamos lá. Pois é, pessoal. Hora do abraço. Vamos lá, hora esperada. Nós gostamos muito desse momento, viu? Não é, nininha? Oh. Pois é. Nós gostaríamos de mandar um abraço muito grande com as pessoas que a gente não falava algum tempo, né? Que são amigos da gente conhecido de longas datas. Leide e Deméterios, de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Um abraço, casal querido. Nossos amigos, Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço, Leide. Gente, ontem conversou bastante, né? Matou a saudade um pouquinho, né? Que pessoas bacanas, viu? Domício Pinto Barbosa. Muito obrigado pelo carinho de sempre estar sempre conosco aí, viu? Deus abençoe, Domício, a sua vida. Maria do Socorro e Henrique. A mamãe, um abraço, mamãe. E meu irmão Henrique, estamos aí em João Pessoa, na Paraíba. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe todos vocês. Pessoas abençoadas. Zilda Ribeiro Sabo está lá no interior de São Paulo. Está sempre conosco aí. Jesus abençoe a sua vida, viu, amiga? Que Deus abençoe. Etiane Campos é de Natal, no Rio Grande do Norte. Nossa irmã querida em Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, viu, Etiane? Elmo e Eronita são de Vitória de Santandão. Esses nossos irmãos Santandão, Pernambuco. Esses nossos irmãos abençoados aí em Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe esse casal. Está em recuperação. O Elmo fez uma operação. Está muito bem. Deus abençoe a sua vida, viu, Elmo? E a irmã Eronita também. E Sandra Farias é de Salvador, Bahia. Minha conta é Rania. E Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Está sempre conosco. Silvanei Sol da Arte Brasil é um amigo que está sempre nos acompanhando aí. Um abraço, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho, viu? Cida Alvinha Lifestyle tem um trabalho na plataforma. Cida, um forte abraço. Muito obrigado, viu? Deixa eu ver aqui. O olho está falhando um pouco, mas vamos lá. Vilma de Souza é de Silvânia, Goiás. Um abraço, Vilma. José Damião Silva Ribeiro. Deus abençoe. Está sempre nos acompanhando. Palavras da Bíblia narradas por Zilda, do interior de São Paulo aí. Como é que você está, amiga? Que Deus te abençoe. Estava meio dodói esses dias aí. Deus abençoe a sua vida, viu, Zilda? Está sempre dando a força para o canal. É verdade. Verinha Martins, vida na chácara lá de Minas Gerais. Oh, tem um trabalho maravilhoso. Deus te abençoe, Verinha. Uma gracinha o trabalho dela também. Aldeliza Sena Alcântara é de São Paulo. Nossa amiga está sempre conosco. Muito obrigado pelo carinho, viu, Aldeliza? Irail Desnascimento. Muito obrigado pelo carinho. Está sempre conosco, participando, dando uma força para o canal. Deus abençoe. Eliud e Alírio Albuquerque são de Paudalho, Pernambuco. Que Deus abençoe, irmã. Muito obrigada, viu? A Nicona está sempre falando com a nininha, dando uma força. Muito obrigado. Ana Gaúcha, essa pessoa maravilhosa que está sempre acompanhando o canal. Faz tempo, viu? Dando uma força. Oh, Gaúchada, boa esse povo aí. Que Deus abençoe. Um abraço, Ana. De conhecer o Rio Grande do Sul. Ana Gaúcha, Deus abençoe, viu? Paulo Imari, de Limeira, São Paulo. Oh, Paulão. Um abraço para esse casal. Estamos com saudade, viu, Paulo? Gilmara Rodrigues, a minha cunhada, lá de Taubaté, irmãzinha da nininha. Um beijo, minha irmãzinha. Adotou a nininha como irmã e eu como cunhado. Deus abençoe a sua vida. Você vê que benção, né? Tanto carinho, viu, pessoal? Desse povo aí. Deus abençoe a vida de vocês. Alegra os nossos dias. Você ganhou uma mãe, eu ganhei uma sogra, aí de repente eu ganhei uma irmã, você ganhou uma cunhada. Olha que maravilha, né? Pois é. E a parecida de Fátima Rodrigues está sempre conosco, cada comentário lindo. Deus abençoe. Que Deus te abençoe, querida. E Marli Rodrigues é de Divinópolis, Minas Gerais. Oh, povo abençoado. Um abraço para Minas Gerais. Pode falar, nininha. Mas deixa eu te falar, eu também tenho uma irmãzinha também muito querida. Olá, de Osasca, minha amiga. Argentina Luz, um beijo. Argentina Luz e Beto. Oh, pessoal maravilhoso, povo de Deus, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Lugar maravilhoso, Osasco. Nós já residimos lá. Maria Dias Souza, muito obrigado pelo carinho. Tá sempre conosco aí, é verdade. Deixe-me ver. É, Celina Pereira, é de São Paulo. Eu não estou entendendo nem minha letra, pessoal. O negócio dessa dor no pulso aí, eu estou escrevendo igual os médicos que escreviam antes, que agora está proibido de escrever. Esquisito, né? Eu já tenho que entender aqui, eu não estou entendendo. Deus abençoe. Ana Rita Fagundes, muito obrigado pelo carinho. Eu não entendi, eu não vou falar o nome da pessoa aqui, que eu mesmo escrevi, né? E não estou entendendo. É, Docinéia. É, Limeira, São Paulo. Perdão aí. Inês Vieira Almeida, um abraço pelo carinho. Muito obrigado por estar sempre conosco aí. Tânia Ferreira, um abraço, minha querida. Está sempre nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Vera Lúcia, o neto Júlio, filha Kelly, de Pedras de Fogo na Paraíba. Um beijo para vocês, família. Muito obrigado pelo carinho. E Arnildo Pereira, está sempre conosco. Muito obrigado. Vai mandar mais algum abraço, Nininha? Quero mandar também, sim. Abraço para Vera Lúcia Crochet, que Jesus te abençoe, querida. Também quero mandar um abraço para Vera Lúcia lá, de Ferraz Vasconcelos. E Ronaldão. E o senhor Ronaldo. Que Deus te abençoe, Ronaldo. Melhoras para ti. Vini e Rosângela, de Ferraz de Vasconcelos. Um abraço para esse casal também. Esse povo maravilhoso. Isso. Não podemos esquecer. E para Rose. Rose Leite. Rose Leite, um abraço. Rose para o Zero Meia. Meu amigão, Moidalgo. Para Socorro. Socorro Monteiro. E para os sobrinhos lá em Ferraz. O Tiago, o Júlio, a esposa Thaís, Natália, filha. E Valentina, filhinha. E a Tereza, que está lá em São Paulo, a minha prima, né? A minha cunhada, que eu ainda continuo chamando de cunhada, né? Quero mandar também um abraço para uma pessoa também muito especial também, a Cíntia. Cíntia Santos. Cíntia Santos, de São Paulo, capital. Um abraço, Cíntia. Acho que essa semana ela deve estar de fora, né? Sou muito querida, muito bacana. Deus abençoe a vida de vocês. E quero mandar também um abraço para a Leia lá. Leia, esposa do Lucinei, não é? Isso, um abraço para essa família aí. Exatamente, está em Curitiba, Lucinei, Antônio e Leia. Trabalhando bastante, a minha amiga. Curitiba, Paraná. Oh, lugar abençoado. Pois é, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês por acompanhar nosso singelo trabalho, né? Abraço para os primos lá em Paranaíba. Paranaíba também, que nós estamos com saudade, mas a gente vai chegar aí com fé em Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ficando por aqui, nesse singelo trabalhinho de hoje. Fique com Deus, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau. Tchau, até mais.